Como mandar uma mensagem para várias pessoas ao mesmo tempo no WhatsApp? Hey Berenice, sejam bem-vindos, eu sou o T-Rei Piponé e você está no T-Rei Tutoriais. Galera, sabe aquele momento que você quer mandar uma mensagem para várias pessoas, a mesma mensagem, porém o WhatsApp só permite 5 pessoas ao mesmo tempo e você fica frustrado com isso? Tem uma ferramenta do próprio WhatsApp, uma ferramenta que o WhatsApp te libera para você mandar a mesma mensagem para outras pessoas. Porém galera, assista o vídeo até o final para você entender algumas coisas que tem que ser feita e algumas coisas que acontecem, alguns bugs aí, senão você não vai entender como funciona exatamente a ferramenta. Já gostou da ideia? Se inscreve no canal, deixa o merecido like e vamos para o vídeo. Galera, a função é muito simples, você pode usar no WhatsApp normal ou no WhatsApp Business, que também é do próprio WhatsApp, é o oficial do WhatsApp, qualquer coisa está no card aqui. Você vai clicar nos três pontinhos, eu estou no WhatsApp Business, você vai clicar em nova transmissão, vai escolher as pessoas que você quer, clicando em cima delas ou pode digitar pelo nome. Aí, Claudio. Ok, você clica em 5 aqui nos destinatários, que está o número, para você remover as pessoas e adicionar, você vai clicar nesse bonequinho aqui em cima e vai selecionar ou digitar pelo nome, ou você pode clicar no x aqui em cima, aí você adiciona, confirma. Você pode editar o nome da lista, pelo aluno clica nesse lápis, digita o nome, ok. Para apagar a lista de transmissão depois, você pode clicar aqui em apagar, ou você pode clicar em cima da lista de transmissão e segurar assim e apagar também. Eu vou pegar uma lista comum aqui, que eu tenho, vamos ver essa aqui. Vamos dar um boa tarde, boa tarde. Uma, um ótimo fim, fim de semana. A você, vou ver, você. Tá, só que tem alguns detalhes que eu falei que vocês têm que assistir até o final. Se você for apagar a mensagem, não tem a opção apagar para todos, então se você mandar na lista de transmissão, você não vai conseguir apagar para todos, tá? Mais um item aqui, que tem nessa lista de transmissão, vamos lá. Olha, vamos aqui, Ana Laura, ó, que ela acabou de mandar mensagem. Boa tarde, foi para ela também, beleza? Tá, mais um detalhe. Se você for encaminhar uma mensagem, você vai, por exemplo, vou encaminhar essa aqui. Você vai procurar pela lista, que nem eu tenho a lista ali. Lista. Não vai aparecer, porque o WhatsApp, ele bloqueia para não aparecer. O que você pode fazer é copiar a mensagem e mandar. Ou você pode digitar ali e afins. Para você apagar também, você pode clicar aqui e apagar. Ou pode fixar, aqui é o marcador do arquivo A, normalmente. Então, você consegue enviar para várias pessoas ao mesmo tempo. Porém, tem um requisito aí. Se a pessoa não tiver o contato seu salvo, a lista de transmissão não vai chegar para ela. Ela tem que ter seu contato salvo e você tem que ter o contato salvo dela. Os dois tem que ter o contato salvo um do outro, ok? E, então, é muito simples, gente. É uma função do próprio WhatsApp, sem aplicativo, sem nada. Então, gostou? Se inscreve no canal. Deixa o like. Deixa um comentário aí do que você quer ver no próximo vídeo. Obrigado. Até a próxima. E tchau.